Nós temos que parar com essas diferenças de minorias A, B, C, T. Nós somos brasileiros, homossexuais, negros, brancos, nós somos um Brasil só. Nós somos todos brasileiros. Nós somos mulheres, nós somos homens, nós somos um só. Nós temos que parar com essa diferenciação. Quem está nos presídios, os adolescentes que estão lá, estão porque mataram, porque roubaram, porque traficaram. E lá é o seu lugar. Escolheram estar nesse lugar. E a esquerda teve 16 anos para fazer hotéis e manteve presídios. E manteve presídios no Brasil. Temos que mudar o nome do Ministério de Direitos Humanos. Como veio o Ministério Público aqui, Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão. Não temos que falar em direitos humanos, temos que falar em Ministério de Direitos do Cidadão. A prioridade do Brasil tem que ser combate à corrupção. Não é conselhos, é resolver a situação. Nós tínhamos muito peleguismo. Eu vi ali as contas que a senhora mostrou. 200, 300 mil com passagens, com estadia. Mas que vergonha. Nós precisamos economizar para tratar os miseráveis. Quero que a senhora leve ao nosso presidente. Dá o meu carinho, o meu abraço. Pessoa fantástica e maravilhosa. Colocou a senhora. É uma pessoa técnica, preparada, num dos ministérios mais difíceis. Em relação a essa medida do nosso presidente, pelo fim do Conceia, não sei se foi fim, se não foi, mas foi para outro ministério. Espetacular. Por quê? Um órgão, o tal de Conceia, que coloca o ex-presidente Lula como presidente de honra, me desculpem, por favor. Não tem condições de existir realmente. Vamos avançar, senhora ministra. A senhora, outro dia, pediu apoio, porque nós estamos tendo muita morte de adolescentes e crianças. Eles precisam trabalhar. Adolescentes, a partir de 12 anos, precisam ter uma atividade profissional. Não pode mais ficar. A escola é importante, mas eles precisam aprender uma atividade. Temos que acabar com essa vitimização dos direitos. Para finalizar a questão dos índios. Vamos para... Eu vou convidar vocês, não vou pagar passagem porque eu não tenho dinheiro, mas ir para a Austrália e Nova Zelândia. Lá, os maiores aborígenes, eles têm recurso, eles estão em dinheiro, eles têm riqueza. Não são que nem os índios brasileiros, que são pobres. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Está aqui o meu recado. Eu vou ter que sair porque eu tenho que ir em outras comissões, mas volto ao final para ouvir a vossa excelência. Por favor, por favor. Pessoal.